Mais de 35 milhões de beneficiários do INSS já podem conferir a data de pagamentos de aposentadorias, auxílios e pensões para 2021. Vamos ao Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga conta para a gente os detalhes. Oi Cláudia, bom dia. Bom dia Renata. Os beneficiários que recebem um salário mínimo começam a receber o INSS em 2021, entre os dias de 25 de janeiro e 5 de fevereiro. Aqueles beneficiários que recebem acima do piso nacional começam a receber o INSS no ano que vem, entre os dias 1º e 5 de fevereiro. Quem começou a receber o INSS recentemente tem o pagamento feito de acordo com o número final do cartão do beneficiário, sem contar o dígito verificador, que é aquele número depois do traço. Já aqueles beneficiários mais antigos continuam recebendo nas datas em que já costumavam receber o INSS. Como você falou Renata, o governo paga o INSS, pensão ou aposentadoria, a mais de 35 milhões de brasileiros. Para quem quiser consultar o calendário completo de pagamento do INSS, basta entrar no endereço www.gov.br.inss. Eu volto com você Renata. Obrigada pelas informações Cláudia. Obrigada.